Para informar a arrecadação do ISS pago em 2017 pelas empresas concessionárias do Serviço de Transporte Coletivo em Leos, conforme solicitado através do ofício de número 509-200-2017 desta Igreja Casa de Leis, encaminhada o requerimento de número 373-2017 de autoria do Excelentíssimo Sr. Vereador Macrize. Via MET Transportes Urbano Limitada, de janeiro de 2017, R$ 49.036,11. Fevereiro de 2017, R$ 47.314,80. Março de 2017, R$ 52.034,78. Abril de 2017, R$ 45.515,51. Maio de 2017, R$ 51.433,38. Junho de 2017, R$ 47.356,47. Transportes Urbano São Miguel Limitada, de janeiro de 2017, R$ 56.153,14. Fevereiro de 2017, R$ 51.176,90. Março de 2017, R$ 57.483,06. Abril de 2017, R$ 51.042,33. Maio de 2017, R$ 56.362,32. Junho de 2017, R$ 51.669,82. Controlaria Geral do Município, excelentíssimo senhor vereador, em resposta ao quanto solicitado por vossa senhoria, através do ofício de número 143, 2017, datado de 15 de 12 de 2017, recepcionado por esta controladoria geral, em 12 de 12 de 2017, informamos que solicitamos da gerência de licitação e contratos da SEAD a documentação ao requerido, através da comunicação interna de número 401, 2017, entretanto, não obtivemos êxito na virtude de tratar-se de processo referente ao ano de 2013. Neste caso, seguindo a orientação da unidade administrativa supracitada, encaminhamos a comunicação interna CGM, de número 405, 2017, para o arquivamento municipal, de forma que eu mesmo realize a busca documental, assim que esta controladoria geral obtiver resposta ao quanto requerido, este lhe será encaminhado. Cabe salientar que solicitamos celeridade à unidade mencionada. Atenciosamente, Alex Santana de Souza, controlador geral. Câmara Municipal de Leus. Assunto, ofício de número 518, 2017, referente ao requerimento 394, 2017. Senhor vereador, em atenção ao ofício 518, 2017, requerimento de número 394, 24, 2017, informamos que o problema existente na rua Rosa Amélia, barrio Nelson Costa, é de responsabilidade da Prefeitura, visto que trata-se de rede de drenagem de água pluvial. Em tempo, colocamos-nos à disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário. Atenciosamente, José Corrêa Lavigne, gerente geral de Leus, da Embasa. Câmara Municipal de Leus. Assunto, resposta ao ofício de número 372, 375, 369, 368, 374, 379, 385, 2017. Senhor vereador, em atenção aos requerimentos supracitados, informamos que o bairro Pontal, assim como toda a Zona Sul, ainda não dispõe de rede coletora de esgoto. Como já foi esclarecido anteriormente, ressaltamos que existe uma obra em andamento para implantação de sistema de esgotamento sanitário para os bairros da Zona Sul de Leus. Em tempo, colocamos-nos à disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário. Atenciosamente, José Corrêa Lavigne, gerente em Leus. A sua excelência, senhor presidente da Câmara, referente ao ofício de número 321, 2017, requerimento de número 216, 2017, do vereador César Porto, construção de passarela na rodovia Jorge Amado, que liga a Ilhéus à Itabuna. Senhor presidente, acusamos o recebimento do documento enviado ao excelentíssimo senhor governador Rui Costa, informamos que encaminhamos a Secretaria de Infraestrutura, através do ofício de número 121, 121, 75, 2017, CEPAR, ao tempo em que solicitamos se cientificar ao vereador supracitado. Oportunamente, serão remetidas informações quanto ao desdobramento da demanda em questão. Atenciosamente, Elisa Cristina Guimarães, secretária particular do governador. O ofício de número 1212, 5, 07, 2017, assunto, O ofício de número 353, 2017, requerimento de número 241, 2017, vereador Antônio Raimundo Santos Mato, implantação de delegacia especializada em crime contra crianças e adolescentes no município de Ilhéus. Senhor presidente, acusamos o recebimento do documento enviado ao excelentíssimo senhor governador Rui Costa, informamos que o encaminhamento à Secretaria de Segurança Pública, através do ofício de número 12.015, 5, 2017, ao tempo em que solicitamos se identificar ao vereador supracitado. Oportunamente, serão remetidas informações quanto ao desdobramento da demanda em questão. Atenciosamente, Elisa Cristina Guimarães, secretária particular do governador. O ofício de número, resposta ao ofício de número 338, 2017, requerimento de número 227, 2017, vereador Ivo Evangelista dos Santos, manutenção da ponte sobre o rio Fundão, localizada na BA 415, no trecho próximo à entrada do bairro Teotônio Vilela, município de Ilhéus. Senhor presidente, acusamos o recebimento da indicação enviada ao excelentíssimo senhor governador Rui Costa, informamos que o encaminhamento à Secretaria de Infraestrutura, através do ofício de número 12.522, 2017, ao tempo em que solicitamos se certificar ao vereador supracitado. Oportunamente, serão remetidas informações quanto ao desdobramento da demanda em questão. Atenciosamente, Elisa Cristina Guimarães, secretária particular do governo. Resposta ao ofício de número 410, 2017, requerimento de número 289, 2017, vereador Nerval Nascimento Reis, solicitando operação de tapa-buracos na rodovia BA 001, trecho Ilhéus e Itacaré, município de Ilhéus. Senhor presidente, acusamos o recebimento do documento enviado ao excelentíssimo senhor governador Rui Costa, informamos que o encaminhamento à Secretaria de Infraestrutura, através do ofício de número 15.074, 2017, oportunamente serão remetidas informações quanto ao desdobramento da demanda em questão. Atenciosamente, Elisa Cristina Guimarães, secretária particular do governo. Senador. Excelentíssimo senhor Macris e Andi, do vereador da Câmara Municipal de Ilhéus, prezado vereador, Conselho Comunitário de Segurança Pública, juntamente com a Central de Associações Comunitárias e Moradores de Ilhéus, SEAC, comunica a vossa excelência e demais membros desta Casa Legislativa, que estará em Ilhéus, no período de 5 a 8 de março, para discussão com a sociedade civil organizada, criação e posse do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Ilhéus, o senhor Francisco Alves, presidente da Federação dos Conselhos Comunitários da Bahia, dia 7 às 16 horas, na Câmara Municipal, fará pronunciamento sobre a importância do Conselho Comunitário em nossa cidade. E dia 8 de março, às 17 horas, na Academia de Letras de Ilhéus, dará posse ao Conselho Comunitário de Segurança Pública recém-criado. A sua participação é indispensável para a organização deste Conselho da nossa comunidade. Atenciosamente, presidente Celso da Silva. Ao excelentíssimo senhor presidente, Lucas Peiru Praia e presidente da Câmara Municipal de Ilhéus, o ofício de número... Resposta ao ofício número 511-2017, requerimento 378-2017, vereador Ivo Evangelista dos Santos, requer que o serviço, ora oferecido pelo Hospital Geral Luiz Viana Filho, seja mantido até que o Poder Público Municipal, com apoio já empenhado do Governo do Estado, conclua intervenções estruturais nas unidades de atenção básica municipal de Ilhéus. Senhor presidente, acusamos o recebimento da indicação enviada ao excelentíssimo senhor governador Rui Costa. Informamos que o encaminhamento à Secretaria de Saúde, através do ofício de número 17.695-2017, ao tempo em que solicitamos se identificar ao vereador supracitado oportunamente, serão remetidas informações quanto ao desdobramento da demanda em questão. Atenciosamente, Elisa Cristina, secretária particular do Governador. Assunto referente ao ofício de número 05-2018, entrega de folha de presença dos servidores. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao ofício número 05-2018, que vessa sobre a entrega de folha individual dos servidores que elaboram nesta Igreja Casa. Informamos que, analisando as mesmas, verifica-se claramente a existência de jornada britânica e preenchimento irregular das mesmas. Há de se constar que as referidas em regularidade já foram objeto de ofícios anteriores e, até o momento, as referidas em regularidade não foram sanadas. nesta sendo, aconselha-se que o responsável pelo referido controle das folhas procure gerenciar a regerência de recurso humano da Prefeitura para informação como deve proceder com o preenchimento das mesmas, para evitar suspensão de pagamentos. referente, assunto referente ao ofício de número 006-2018, entrega de folha de presença de servidores. Excelentíssimo, Sr. Presidente, apraz-me e cumprimentá-lo cordialmente na oportunidade em que me dirijo a esta Augusta Casa Legislativa para em atenção ao ofício 03-2018, sobrescrito pela Vossa Excelência, encaminhando solicitação de requerimento de número 396-2017, de autoria do vereador Macri Zianos de Sá, informar que determinamos a abertura de auditoria nas empresas concessionárias que operam o serviço de transporte coletivo em Léo, São Miguel Transportes Urbana Limitada e Viamé Transportes Urbana Limitada. Cordialmente, Adriano José Salles Soares, secretário de Fazenda. Indicação de número 0046-2018, Excelentíssimo, Sr. Presidente, vereador que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, após condensadência... ...